Ele ia dizer, Liseu, hoje eu vou para Betel Ele ia dizer, Liseu, hoje eu vou para Jericó Ele ia dizer, Liseu, hoje eu vou para Jericó Ele ia dizer, Liseu lhe respondeu, me dava função dobrada Ele, ele respondeu, dura coisa me perdi Porém se me vê subir, e sua vez se cumprir Ele, Liseu, ficou olhando, e de longe ele avistou Carro com seu cavaleiro, que dali se aproximou Ele, Liseu, então gritou, meu pai carro de Israel E pegaram seu senhor, e levaram para o céu Liseu pegou a capa, e com ela se agarrou E a sua unção dobrada, o senhor lhe entregou Recebe a unção dobrada, recebe a unção dobrada Recebe a unção dobrada, e eu ando, vai te dar Recebe a unção dobrada, recebe a unção dobrada Recebe a unção dobrada, que o senhor vai te entregar Ele, ele perguntou O que queres que eu te faça? Ele, ele respondeu Me dá a tução dobrada Ele, ele respondeu Dura coisa me perdiste Porém se me vê subir E soar e se cumprir Eliseu ficou olhando E de longe ele avistou Carro com seus cavaleiros Que dali se aproximou Eliseu então gritou Meu pai carro de Israel E pegaram seu senhor E levaram para o céu Eliseu pegou a capa E com ela se acarrou E a sua unção dobrada O senhor lhe entregou Recebe a unção dobrada Recebe a unção dobrada Recebe a unção dobrada Que o anjo vai te dar Recebe a unção dobrada Recebe a unção dobrada Recebe a unção dobrada Que o senhor vai te entregar Monoz deаться O senhor vaieko O senhor vai te dar E a sua unção dobrada Se sim E a sua unção dobrada Veja O senhor vai te dar Tchau, tchau.